Deixa eu seguir agora, contar pra você o seguinte, olha essa imagem aqui, sábado de alegria pra todos nós baianos. Podemos ver o nosso estado representado nas comemorações dos 50 anos do Jornal Nacional, com a participação de Jéssica Senra na bancada do telejornal mais importante do país. Vamos ver. Jornal Nacional, hoje com Ayres Rocha do Acre e Jéssica Senra da Bahia. Jéssica apresentou o jornal ao lado de Ayres Rocha do Acre. Entre as notícias nacionais, destacou o feriado do 7 de setembro aqui na Bahia. Também teve desfile cívico na festa do 7 de setembro lá em Salvador. O desfile pelas ruas do centro da cidade reuniu militares e estudantes. Brincou com um colega de bancada na hora do futebol. Hora dos gols de sábado, começando pelo jogo do meu Bahia, que venceu o Vasco de Ayres no Rio de Janeiro. Nino Paraíba tocou na saída do goleiro e fez Bahia 1 a 0. Gilberto recebeu de Lucas Fonseca e acertou um chute bonito. Golaço! Bahia 2, Vasco 0. E se despediu sem disfarçar a satisfação de representar a Bahia no Jornal Nacional. Minha gente, o Jornal Nacional termina aqui. Foi um prazer imenso representar o meu estado, a Bahia, como parte das comemorações dos 50 anos do JN. Espero que vocês tenham desfrutado, tanto quanto a gente. Que a gente se lembre sempre que a nossa força está na nossa união. Uma boa noite para você e até uma próxima. Para mim também foi muito bom representar o meu estado. Agradeço primeiramente a Deus, aos meus amigos, Rede Globo, Rede Amazônica. E isso aqui também, Jéssica, provou mais do que nunca de que o meu Acre existe. Existe sim. Uma boa noite. Existe sim. Boa noite. É isso aí. A nossa força, Jéssica, está na nossa união. É isso mesmo. Parabéns!